Oi gente linda, tudo bem por aí? Dia dos namorados chegando e o que nós temos um penteado super romântico pra você Deixe o seu like, deixe sua sugestão, o que você quer ver aqui no canal Inscreva-se no canal e não sai daí não que eu volto já já Pra esse penteado bem romântico, eu separei aqui de orelha a orelha Mas eu separei no dedo mesmo Aí você vai prender com grampos número 5 E esses grampos eles vão se cruzando Põe um pra cima, coloco um pra baixo, mais lá pra frente Este daqui pra cima Aí eu vou prender toda essa parte de trás, vou formar uma linha de grampos Formei essa linha de grampos Se você preferir, você pode subir este topete, deixar ele maior Se a sua cliente assim desejar, você deixa ele maior Agora, abaixo desta linha, eu vou pegar mechas e fazer várias trancinhas de três mechas Fiz a minha trança até o final Eu prendo com um elástico de silicone Se ela voltou no lugar, a gente ajeita de novo E agora eu vou fazer uma florzinha rodando em torno dela mesma E vou colocar um grampinho Já aqui no início, já aqui no início, prendendo Usando aqueles grampos da linha como suporte E outro grampinho E outro grampinho eu vou prender Se tiver alguma ponta, algum lado que você vê que ele está frouxo, que não está segurando Mais grampinho Peguei mais uma mecha, ó Segura aqui em cima Antes de pentear Pra não vir fios de lá de cima Outra trancinha Abrindo as mechas Passei o elástico de silicone E agora a mesma coisa Vou começar a rodar esta mecha em cima dela mesma Já prendo aqui Prender aonde estiver solto E aqui nós vamos fazer mais duas florzinhas aqui, tá bom? Lembrando, pessoal Que esta boneca com ombro Com cílios Cabelo 100% natural Ela tem 60 centímetros de cabelo É vendida aqui por Telma Tranças, tá? Se você se interessar, deixa seu comentário Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Dentro das florzinhas aqui Fica muito bacana Você colocar esses pontinhos de luz Não aqueles de grampinhos Mas estes em espiral E esse é o penteado de hoje Super romântico Cheio de flores Curta, comente, compartilhe E inscreva-se no canal Muito obrigada por assistir E até a próxima